Vem receber tua vitória Não vou sair daqui sem a minha vitória Quer receber a bênção ajoelho e ora Não vou sair daqui sem a minha vitória Quer receber a bênção ajoelho e ora Olha o anjo chegando com a vitória na mão Só vai receber quem tiver em comunhão Isso é bênção do céu você pode entender Abra a boca e dá glória e receba poder Receba, receba, receba poder Receba, receba que é pra você Receba, receba, receba poder Receba, receba que é pra você Não vou sair daqui sem a minha vitória Quer receber a bênção ajoelho e ora Não vou sair daqui sem a minha vitória Quer receber a bênção ajoelho e ora Olha o anjo chegando com a vitória na mão Só vai receber quem tiver em comunhão Isso é bênção do céu você pode entender Abra a boca e dá glória e receba poder Receba, receba, receba poder Receba, receba que é pra você Receba, receba, receba poder Receba, receba que é pra você Não vou sair daqui sem a minha vitória Quer receber a bênção ajoelho e ora Quer receber a bênção ajoelho e ora E eu não vou sair daqui sem a minha vitória Quer receber a bênção ajoelho e ora E eu não vou sair daqui sem a minha vitória